Música Olá meus caros e bem vindos a um gameplayzinho aqui do modo RAID do Resident Evil Revelations 2 Tá aí um jogo que eu peguei no dia do lançamento e não joguei Ficou ali, tinha muito jogo rolando, falei meh Pois eu vejo, me arrependo muito Muito, o jogo é bom cara, pra caramba E tem esse modo RAID que é um mini RPG dentro do jogo que é tão bom quanto o próprio jogo Quanto o próprio jogo, vou pronunciar as palavras, Kai Então eu fiz uma jogadinha e realmente o jogo é viciante cara Tá nível 3, não joguei porra nenhuma Tudo que eu liberei foram umas arminhas e tudo mais Então vamos explicar pra quem tu sabe, a maioria das pessoas devem já manjar como é que é Esse aqui não vai ser uma série upando e nada assim Só pra gente jogar um pouquinho, ver qual é do jogo e mostrar pra vocês Então o jogo funciona assim, você começa noob, você escolhe o seu querido personagem Aqui estamos com a Claire, aí você pode upar com pessoas aqui, liberar mais 3 personagens Cujo, eu tenho 90 medalhões de conclusão Ok Temos os trajes aqui dos seus devidos personagens, olha só Tem o traje vaqueira, não sei porque você ia querer usar esse traje Talvez porque você tenha certos fetiches Olha só, tem o Barry, a Moira, a menina mais inútil do universo E tô zoando, é que ela não usa arma, tem o Walbert O fodão dos fodões, ele quase uniu E tem o Hank Hank, 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 não sei Vem, jogar com a Claire Aí que você mexe nas coisinhas marutovs, olha só Você vai upando, liberando, mas eu já explico quando a gente for jogar numa missãozinha Você vai liberando armas, olha só Eu tenho uma pistola nível 3, nível 4, uma espingarda Eu descobri que eu prefiro uma magna e uma pistola É sempre muito útil, tem essas magnozinhas repetidas que eu vou jogar fora, né Porque não tem porquê Essa magna tem 2000 pontos de dano Tipo, holy fucking shit Só tenho 2 slots, porque eu não tô nível 15 nem 61 Aí temos habilidades Que são como se fosse perks Por exemplo, temos ali alguns que pelo jeito vão liberar nível 25, nível 41 Mas os que já estão liberados, você pode usar seus pontos que você ganhou pano E melhorar eles, olha só Do nível 3 pro nível 4 e tal E você escolhe 6 perks E 4 habilidades ativas Eu tenho uma granada explosiva e uma granada de gelo Que eu não melhorei porque não E gestos que eu não uso Mas dá pra você jogar multiplayer esse jogo Então tem isso, né Aqui você melhora suas armas Eu não sei como é que faz isso aqui ainda Equipar peças Eu não tenho peças Eu não sei onde compra peças Acho que você tem que achar na fase Eu acho Então, né Destruir peças, destruir armas Não pode, não pode Não sei como é que faz Você pode vender Mas não tem peça nenhuma Então acho que você tem que comprar Ou sei lá, né Eu não sei Sem mais de nada Então vamos jogar uma missãozinha aqui Funciona da seguinte maneira Ah, quem avaliar Você pega seus perks Às vezes você acha uma arma igual que você já tem Você pode quebrar ela e ganhar pontos Eu tenho 38 mil E não tenho o que fazer com isso Ou eu não sei como fazer ainda Então eu só joguei duas fases Eu vou até pular Tá só no normal E tem a missão 3 A 2 eu fiz 5 minutinhos Olha só Cada missão, cara Você consegue fazer as coisas muito loucas aqui Então vamos lá Esse Esse DNA que é cobrado no No começo Pra você recarregar suas balas Que às vezes Uma missão de joga sem bala Dependendo do que você gastou na última Aí você se fode Mas na fase tem um monte de spot Pra Achar item Cara adequado Ok Eu nunca joguei essa missão Então vamos lá Estou no teto E nunca joguei a história principal, aliás Só pra dizer Estou jogando no PC Então por isso está 60 Flying Mas Uh, inimigos nível 2 Que beleza O frame caindo pra 40 Olha só que bonito Só porque eu falei que o jogo Ia rodar bem Mas ele tem altos bugzinhos Parece que já resolveram Pra quem tem Principalmente as outras partes Já Eu não peguei outras partes Desculpa Tem vários capítulos, né Acho que não tinha nada aqui Deixa quieto Bem, tem aquela velha Tecnicazinha Vamos ver se serve ainda Caralho 25 frames Uou Ok Ok Essas outras missões Eu estava Sei muito Sabe Ok Tá bom Tem gente Pra caralho Muitos inimigos Aí tem as musiquinhas Delícias What the fuck Ok E esse lag aí Jogo E esse lag aí Cara, no Resident Evil 4 Eu costumava dar um tiro no joelho Deixa eu somar ele no aventureiro Sabe o que eu descobri aliás, gente? O termo Eu levei uma flechada no joelho Não é literal Acredita em Odão Não quer dizer que você de fato Levou uma flechada no joelho Quando ele fala Eu levei uma flechada no joelho É você casar Você deixar de ser o aventureiro Então quando o guarda fala Que ele levou uma flechada no joelho É que ele casou Vocês nunca pensaram Que seria isso, né É um termo nórdico Não sei por que eu tô falando isso aqui agora Mas Wow Holy fucking shit Olha os bauzinhos ali, ó Lá que tem as Olha só 17 frames 60, 40 Nossa senhora Mother of God Tá, tá, né A pistola É inidentificável Tá num lag tenebroso Virei pra cima Ah, rapaz Sai daqui Não quero dar Headshot Pronto Obrigado Runners não são legais Cara Ninguém gosta de runner Por que eu tô ganhando Um monte de bala de magno Tô de boa De usar minha magno ainda Não tá difícil O objetivo é matar Todos os inimigos Mas a fase Meio que libera mesmo Que você não mate todos Sei lá O jogo não sabe muito bem O que ele quer da vida A galera que é Tipo Eu sou muito Eu sou muito fã De Resident Evil Mas eu não sou o melhor jogador Do mundo Isso é O que é bom É bom, cara Sabe Se você fica falando Que é bom e não é Sei lá Então eu só falo Eu gosto Sou foda Não Tem cara aqui Tem mais ou menos Esta porra Por que eu deveria usar Minha magno Ah, sei lá Esses caras Eles acertam Doam muito facilmente A galera pediu Muito uma série De Dark Souls 2 Vocês estão loucos Tipo Ok Posso fazer Não agora Neste momento Exato Assim, sabe Mas agora não dá Tem muito jogo Tem tipo Muito jogo Tem tipo Jogo pra caralho Tá bom Vocês ganharam Como é que vira Automático Sempre teve Essas paradinhas Senhor zoeiro Vamos parar com Esta zoação Nossa zoeiração Por que eu estou Não usando bala Não é como se o jogo Me desse pouca bala Que resistivo A gente se acostuma A gente pensa Pô, vou usar pouca bala E tal Chave da área Quando aparece Chave da área Que você já pode Para a próxima sessão Estou achando Muitas balas De parar na mesa Estou empolgado Estou dando uns lag Nada Viva Ih Xablau Ah, não matei Todo mundo Que animal Esqueci que tinha que matar Dava pra 31 Matei 28 Faltava 3 Então não vou ganhar A medalha De matar todo mundo É, mas não usei Nenhuma erva Então o jogo Me recompensou Por isso Pistola automática Espingarda Mostrar uma coisinha Então Mostrar o primeiro nível Só pra vocês verem Qual que é Pra vocês verem Como é que é mais fácil Como é que Enfim Mission complete Então aqui Aqui as armas Que nós liberamos Uma P10 nível 7 Interessante Quem é interessada Você gasta um moneyzinho Né Temos aqui Uma subentradora Olha que legal E é uma Espingarda Nível 5 Eu não sei se eu tenho Tem Sei lá Ok Liberamos Aí se viermos Aqui Melhorar armas Como faz Equipar peças Eu não tenho peças Destruir peças Destruir arma Eu não sei como é que faz Eu ainda não faço A mínima ideia Arma com mais dano Ainda é meu Revolve Tem uma shotgun Uma Spinger doll Ainda tem uma pump shotgun Tem uma Submetralator Uma pistola Olha uma P10 nível 7 Olha só Tanto de dano Que ela dá Caraca Queria Seriamente entender Essa parte das Talvez eu tenha que fazer Algum tipo de missão Não sei Mas enfim Tem uma pistola com mais dano E eu aceito Olha só rapaz E eu não upei né Então não tem sentido Eu ficar mexendo ali Então vamos lá Mais uma As principais Eu fiz a Terceira agora Vamos ver a primeira Só pra quem Não viu a primeira missão A gente faz a quarta Quinta e Faz um videozinho Muito louco aí Queria mesmo mostrar Não tem muito Bistair É mais ficar jogando E matando E pegando pontuação Ah Está travando Por causa do action Ah Então não é por causa do jogo O action está dando Uns perigos do no jogo Ele anda com essa putaria Por exemplo GTA San Andreas Que é um puta do jogo Vamos falar Vamos ser sinceros É leve né Fazer favor né Estava dando lag E eu Ué Aliás A gente Essa Andress Precisa fazer mais videos Fazer uma coisinha Isso aqui é muito útil Cara Tentar fazer isso aqui O mais rápido possível Vamos ver Quanto Quanto que eu consigo Quanto tempo Será que eu consigo levar Para fazer essa missão aqui Tentar fazer um Pronto Pegar no mouse de teclado Para mim É muito melhor Que mais Pronto Olha isso Como pode Pitola foda Dá um dos críticos Aqui Isso aí né Beleza Olá Zumba Aqui tem os baúzinhos As balas Sempre né Eu não sei se tem tipo Um troféuzinho Por você não pegar Bala Talvez tem Mais uma Magnão Juntem-se Juntem-se Não Opa Tomei um Pequeno ataque De grátis Que merda Bosta Perdi já uma Porra De uma Medalha Um leve dano Tem umas certas Conquistazinhas Que você pode fazer Dentro da missão Uma delas É não tomar dano Merda Sozinho Ops Arma errada Redshot Cara o jogo Não é difícil Falar a verdade Mas é porque Eu tô nos primeiros níveis Com certeza né Depois começa a pelar Igual ali Eu tinha uns Em missão 3 Eu tinha uns runners E tal Eu acho que conforme vai indo Vai ficando pior né Imagina Comecei na farquinha Ops Será que os caras são Red Será que tem tipo Uma conquista assim E não erra nenhum tiro Parece que quanto mais longe Eu atirar Mais chance de dar certo Ó Não tem bala E é de magno Ó 29 e 38 Faltam 9 inimigos Vamos pause aqui Vendo que ele é fraco Caralho Ó Eu já posso ir embora Mas Ainda tem 6 inimigos Pra matar Vamos fazer o seguinte Deixar eles juntarem Fazer aqueles Double kills Oh yeah Quebra chave Você dá aquele pulir E Bang Delícia Não peguei o nível mais alto Não sei o que precisa O último é um mistério Subestime né Nunca subestime inimigos Não importa quem seja Melhores de armas Eu não tenho nada pra melhorar né Mas curti essa pistolinha Ela é Rapaz Interessante Essa magno então É o capeta encarnar Tá Eu também não upei Então vamos fazer mais uma Então E vamos pra próxima já São 4 Derrote todos os inimigos Isso aí Aham Tá tudo bom Preciso pegar nível 5 Pra liberar mais um slot de arma Aí sim eu pego uma metralhadora Ou uma shotgun e tal Mas por enquanto eu preciso da magno Eu preciso da pistola básica Porque sim Foda que eu não conheço o jogo né Provavelmente essas aqui são Fases do jogo A campanha principal Ok Tem uns japa louco aqui Eu falo que eu não conheço nada Eu vou ficar dando ciclo em mesa Fazendo essas porra aqui Essas putaria de gente noob aí Nossa Dumbagem Já liberou caminhos Uma peça Opa Maravilha Agora sim a gente tá falando Como que você está falando mano Opa 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 Se bem que eu não vi nem uma caixa de munição Então vamos Opa A missão 1 foi bem daquele jeito né Uma galera vindo Morre Ah aquelas porrinha né Acho que eu não vou ver Não tô vendo caixa de munição Será que é mesmo? Será que realmente não temos munições neste mapa? Ah tem sim É de pistola Olha só Red shot 111 balas Puta merda E eu curti demais esse nível Esse modo de jogo cara É muito Não sei Opa Pera aí Nossa E eu curti demais E eu curti demais Toma! Não vai nada, rapaz. Tá aguentando o cheiro, hein? Morre. Um auditório. Engraçado. Oi? Posso ficar aqui em cima atirando a galera? Agora mesmo? Vamos guardar bala, né? De magno. Aqui o... Cadê daquelas cadinhas de frame já, né? Ai, pra mirar essa linguiça. O bicho não morre. Pronto. Pronto. Nada, nada, nada. Faltam 10 inimigos. Puxo. Vai ter cachorro, plano da janela, né? Não, né? Quatro. Quatro. É doido, hein? Pronto. Pronto. Faltam quatro inimigos. Tem que ter mais. Vamos, jogo. Mais quatro inimigos. Olha a caixa de munição aqui, eu nem vi. Eita porra. É. Aff. Cadê os últimos quatro? Cadê os últimos quatro? O que? Ok. Ficou cansado, BF? Nada mesmo de inimigo? Espero que eu não esteja voltando na faixa toda à toa, cara. Talvez você esteja, cara. O que custa, né? Ah, não duvido muito, cara, que vai estar aqui. Aí tem uma chama. Ah, talvez quando eu abrir a última. Isso, isso. Animal, animal, animal. Ignora, ignore, não cai. Faz bosta mesmo fazer o quê? As musiquinhas são, tipo, nada a ver, né? Porque eu lembro do modo mercenário, do Resident Evil. É. No dois já tinha, não? No três que era foda pra cacete. E as músicas eram, tipo, assim. Tira todo aquele clima, né? Tenso. Se não tivesse música, cara. Eu acho que tudo seria bem diferente. Vão lá. Ah. Ué. Eles estão aqui mesmo? Vão lá. Mais um. Isso aí. Deve ter um baú lá embaixo, né? Não. Sério, jogo? Porra, meu. Mó zoeira você, hein? Yo. Mission accomplished. Uma metade de silêncio. Nenhuma erva. Venocídio. Medalha de uma vez. Olha. Aê. Mais cinco pontos, ó. Dá pra equipar mais lá. Quase eu peguei pra nível 5, rapaz. Uma peça. Duas peças. Três peças. Todas as medalhas? Caralho. Nesse aqui que eu fiz pra ganhar medalha, jogo não fala. É, tem aqueles enigmas igual GTA 5, aliás. GTA 5, gente. Terça-feira que daí. Tem no canal? Sim, vai ter. Vai ter a série do multiplayer. E a campainha ainda estão me perguntando se vocês querem ou não. É um mistério. Pô, eu quero tudo, cara. Me dá essas peças aí. Golpe crítico nível 1. Ok. Tiro final. Ah, um fuzil. Tá, ok. Por que eu acabei de aceitar um fuzil nível 3? Ah, é só animal. Depois eu vendo, vai. Magno 2000 nível 3. Aceita aí. Eu não sei qual que é o nível que eu tenho. E mais uma peça. Dano. Ok. Aumento o dano e... Se viermos aqui, melhorar a arma. Ó, tem essa pistola nível 7, cara. Aqui, par peças. Posso destruir peças? Aumenta a potência de fogo em 3%. Hum, isso é interessante. Mas esse aqui vale mais pro revólver, viu? Isso aí que o revólver já é do mal, né, cara? Ah, não pode ser movida? Ah, então é assim que funciona essa parada aí, né? Hum. 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 Ah, ah, sei lá. Pai, minha pistolinha. Aí, por que tá nível 1? Vai aumentando de acordo com o que você vai usando, talvez? Hum. Deixa eu ver aqui. 1.800. Cara, nenhum ganha da minha arma ainda. Nenhum! Aí, ganhamos pontos. Aí, nós vamos colocar habilidades assim. Eu não uso essas parada na OE, mas isso aqui, ó. Perito e pistola. Aumenta de vida? Cara, eu nem sofro dano. Nem tomo ataque ainda. Nível 4. Não tem pontos. Aí. Capacidade tá 169%. O valor de recarga tá 105. Nível máximo 20. Dá pra colocar nível 20, que é o máximo da parada aqui. Isso aqui é... Armazenar ervas. Em trajes. Só temos isso aí. E eu acho que é isso aqui mesmo. Acho que é um videozinho que tá bom. Não precisa ser muito longo. Aí, me digam. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do jogo. Se vocês curtiram ou não. Eu tô tentando trazer alguma maior variedade de jogos do canal. Que é meio... No mesmo jogo. O mesmo jogo. Forever Endeavor. Então, é isso. Espero que tenha gostado. Se quiserem uma seriezinha, é só falar. Que a gente... Ah, até o nível 50, cara. Vamos fazer uma seriezinha. É, vocês falam. A gente faz. Então, é isso aí. Espero que tenha gostado. Um grande abraço a todos vocês. E boa noite. Bom dia. Sei lá. Isso aí. Falou. Tchau.